Ainda verde, cai uma folha da árvore. Tenho o dir, é tarde. Ainda verde, cai uma folha da árvore. Tenho o dir, é tarde. A árvore cai do árvore. É tarde, eu tenho que ir. Ainda verde, cai uma folha da árvore. É tarde, eu tenho que ir. No meio, crente a árvore. Tenho o dir, eu tenho que ir. No meio, crente a árvore. Tenho o dir, eu tenho que ir. Noite quieta. Só supra o tempestade no meu sonho. Noite quieta. Só supra o tempestade no meu sonho. Quiet night. Only the tempest blew in my sleep. Quiet night. Only the tempest blew in my sleep. Descolada do céu, a lua ilumina o comboio que parte. Descolada do céu, a lua ilumina o comboio que parte. And stucked from the sky, the moon lights up the departing train. And stucked from the sky, the moon lights up the departing train. Menor, no gabinitas no dancaus, ap šviečia e švikstant v traukini. Menor, no gabinitas no dancaus, ap šviečia e švikstant v traukini. Pisco ao sol Corro uma sombra de um avião pelo chão da relva Pisco ao sol Corro uma sombra de um avião pelo chão da relva Sun blinks The shadow of a plane runs through the glass Sun blinks The shadow of a plane runs through the glass Saulia pajudina plakstienas Lektuvo šešelis nubėga žonę Saulia pajudina plakstienas Lektuvo šešelis nubėga žonę Kiniu iškeisytu Que dêšta uma sofical impresa Tiniu iškeisytu Que dêšta uma sofical impresa I had forgotten That from this bomb grenade Only memory remains I had forgotten That from this bomb grenade Only memory remains Granatai I would like just to thank you a special thank for my translator for Arvidas Masktutis and he's a really... all the translators were a real processes for us because we are able to speak with much more people like this. Obrigado Ato Thank you Arigato Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL